Oi meus amores, tudo bem com vocês? Não vou nem ficar muito assim porque vocês já viram o outro vídeo Provavelmente eu postei em nome de Jesus Eu postei o vídeo da gravação de áudio Então vocês já sabem que eu tô gravando um single E hoje, gente, vai ser... Hoje não, hoje eu já tô assim Mas amanhã vai ser a gravação do clipe E eu tô muito feliz Enfim, eu vou mostrar tudo pra vocês Hoje é um dia antes, mas eu vou tentar mostrar algumas coisinhas pra vocês já, tá bom? Gente, agora eu estou indo aqui trabalhar Entendeu? Na primeira escola, eu trabalho em duas escolas Meu avô está indo me levar, né avô? Sim E aí depois que eu for... É... Que eu saí, né? Do trabalho Vou sair umas 5h20 Assim Eu vou pro relógio de oração Tá tendo lá na igreja E... E aí de lá eu já vou fazer minha unha Eu vou sair umas 6h e alguma coisa aí Eu vou sair da igreja E aí eu já vou direto pro... Como se fala? Fazer minha unha Vou tentar gravar pra vocês o mais possível que eu conseguir Enfim, galera Hoje eu vou gravar um vídeo mais arrumadinho Fazer um piteado Uma coisa assim legal Pra vocês Poxa voz Tá retrapalhando Só que aí tá uma correria, gente Que só Eu vou ver se eu consigo passar em casa Porque normalmente eu sou professora, gente Pra quem não sabe Tá chegando gente nova aqui Com certeza chegou gente nova Eu sou professora E eu tenho... Eu saio de uma escola Já vou direto pra outra Eu nem passo em casa Só que hoje eu vou tentar Assim, um pouquinho assim 10 minutos Pra tentar ir lá em casa Porque ainda mais que eu tenho que pegar o trabalhinho Das outras crianças Das outras escolas 10 minutos E já vou pra outra Vai lá, vai lá Vai dar tudo certo Em nome de Jesus Me perdoem pela minha agitação Porque eu tava muito nervosa nessa hora Então eu tava um misto de emoções Então eu tô falando um monte de coisa ao mesmo tempo Meu Deus do céu Não gravei muito pra vocês Porque hoje o dia foi muito, muito, muito corrido Mas eu fiz a minha unha Como eu mostrei pra vocês Amei, gente E... E aí eu não gravei muito pra vocês Porque foi uma correria aqui só Fui no relógio de reação Várias coisas Só que agora Eu vou pra casa da minha amiga Vou dormir lá Ela que vai me maquiar Ela achou melhor eu dormir na casa dela Que aí a gente nem dorme, entendeu? A gente tem que tá pronta muito cedo A gravação tá marcada pra 7 horas da manhã Vou ver se eu gravo alguma parte assim da maquiagem e tal pra vocês Mas é basicamente isso Galera do YouTube Tô pronta A gente nem gravei pra vocês a fase da make Nada Porque foi uma correria Eu nem dormi essa noite Só fiquei... Na verdade eu dormi duas horinhas Não pode mentir, né? Dormi duas horinhas só Foi o tempo assim muito rápido E também não foi um sono, né? Foi um cochilinho assim Eu acordava Dormi, acordava, dormi Porque a gente tinha que estar preparado bem cedo Gente, a maquiagem tá muito perfeita Tá tudo muito perfeito O cabelo O vestido Eu vou mostrar mais detalhado pra vocês Mas estamos aqui na casa A gente ainda vai ajeitar essas plantas Que tão aqui em frente E a gente... Não sei se vai abrir ali A galera da produção, né? A gente ainda vai chegar E tá aqui só eu e minha amiga Juliana Que fez a minha maquiagem Que me arrumou todinha Aquela garota, gente Vou deixar o arroba dela aqui pra vocês Porque ela é incrível Incrível Enfim, gente Aqui, ó É a casa E aqui em frente Não dá pra ver É o mar É a praia E aí, enfim, gente Mas é basicamente isso Tô esperando a galera da gravação chegar Pra gente começar tudo É... Gente Isso aqui é uma realização de um sonho muito grande É... Nem dos meus maiores sonhos Eu estaria vivendo isso aqui Nesse momento E tudo... Sabe? Todo esse sentimento que tá vindo no meu coração Eu tô muito grata ao Senhor Porque eu sei que foi o Senhor que fez É... Pode saber que isso aqui não é nada sobre Isabelle Não, não é nada sobre mim Gente, é tudo sobre o Senhor Foi algo que Ele depositou E, né? Eu em obediência E aí agora Estamos aqui Nessa gravação Eu não sei se eu já disse isso Mas esse louvor é um... É um louvor que fez... Faz muito sentido pra mim Quando eu... Essa música chegou até mim Ela não... Tipo assim Ela fazia sentido Mas faltava alguma coisa, sabe? Depois que eu botei a voz Eu comecei a passar um monte de processo É... Passei por muitas coisas Depois que eu gravei a voz E... E aí... É aquele negócio Você não pode pregar aquilo que você não vive Então... Eu tive que viver a música Pra poder... Hoje... É... Soltar pra vocês Então... Passei por muitas lutas Vocês não tem noção do quanto eu chorei E... Não é... Não é bobeira não É luta mesmo, gente Luta mesmo Luta assim de... Achar que... Ó... Só Jesus Mas... Pra honra e glória do Senhor Tudo deu certo O Senhor... Abriu porta O Senhor... O Senhor fez tudo isso aqui Isso aqui não foi... Isso aqui tudo, ó Não foi Isabelle que conseguiu, não Isso aqui foi tudo o Senhor Pelo muito grato ao Senhor Gente, seja fiel ao Senhor Porque quando você é fiel ao Senhor As coisas... As bênçãos seguirão você As bênçãos correrão até você Você não precisar Não vai precisar Estar correndo atrás de... Não O Senhor vai trazer tudo até você Tá bom, gente? Continue aí assistindo o vídeo Estamos aqui agora Como eu já disse várias vezes Mas é que eu tô assim Ai... Mas é isso, gente Será que eu já postei a música? Quando eu postei esse vídeo aqui? Ou eu postei isso antes? Eu acho que eu postei isso antes Ou... Não sei, gente Eu não sei quando eu vou postar isso Se eu vou postar antes ou depois Mas só sei que eu vou postar Gente, deixa o like aí Se inscreve no canal, por favor Me ajuda aí No nome do Senhor Jesus Esse louvor fala sobre Não desistir daquilo que o Senhor tem pra sua vida Eu sei Às vezes a realidade assusta a gente Tudo diz que não As situações da nossa vida Mostram pra gente Que não vai acontecer aquilo que o Senhor disse E o medo bate forte É uma luta diária Pra você crer que realmente Aquilo que Deus disse que vai fazer Realmente vai se cumprir na tua vida Nós precisamos estar com a nossa confiança Totalmente firmadas no Senhor Se o Senhor falou que vai fazer algo na tua vida Ele vai fazer Não importa o tempo Não importa a hora Importa que esse tempo de espera Que você está passando É um tempo de preparo Pra quando você chegar lá Quando você receber aquilo que o Senhor te prometeu Você não desperdice o que Deus te deu Eu vejo pessoas que muitas das vezes Têm medo de viver os sonhos de Deus Por medo de perder pessoas Perder amigos Perder coisas do mundo Mas eu me lembro Do que vale Ganhar o mundo inteiro E perder a sua salvação Jesus ele é a nossa maior alegria Jesus ele deu a sua vida Por nós E hoje nós estamos aqui Temos essa oportunidade De louvar ao Senhor De conquistarmos a nossa salvação E sermos bênção na vida de outras pessoas Que você não se feche Para as coisas que o Senhor tem para a sua vida O Senhor tem coisas grandes Para fazer através de você E na sua vida Então abra o seu coração Deseje estar cada dia mais Juntinho do Senhor E vivendo aquilo que Ele tem para você Os sonhos do Senhor São maiores do que os nossos E é tão gratificante Saber que você está Cumprindo um propósito Do Senhor na sua vida É muito lindo O meu desejo É que assim como o Senhor fez Na minha vida Que Ele através desse louvor Ele possa falar com muitas vidas E que vidas venham desejar Não só desejar Mas verdadeiramente Ter uma ação De viver o propósito do Senhor E eu tenho certeza Que Ele vai cumprir isso Que o Senhor abençoe a sua vida Que o Senhor abençoe a sua casa Que o Senhor abençoe Todos os projetos Que Ele já falou ao teu coração E que você venha Botar em prática Tudo aquilo que o Senhor já Já te deu o aval Eu desejo tudo de bom Para a vida De cada um de vocês Deus abençoe A gente olha como está A bagunça nesse carro Oi Nossa lenda é tira Bota minha Está uma bagunça aqui Graças a Deus Foi gente Foi hoje E depois Tchau Tchau Tchau